O município de Itapiranga nos últimos anos vem desenvolvendo várias atividades na área turística. Neste sábado pela manhã acompanhamos um grupo de turistas que veio de São Paulo para conhecer um pouco das belezas e principalmente o turismo cultural aqui no nosso município. Um grupo animado de quase 40 pessoas que veio da cidade grande, da cidade de São Paulo, conhecer as belezas naturais e culturais aqui da nossa Itapiranga. É o turismo se desenvolvendo cada vez mais. A MUVEX organizou por dia de hoje um roteiro para um grupo que está vindo de São Paulo. Eles estão há seis dias aqui na região sul e hoje estão passando o quarto dia aqui na região, então vão passar o dia conosco aqui em Itapiranga. Então nós temos o roteiro de Deutschland que nós personalizamos, adequamos ao grupo e vamos estar iniciando ele aqui no Porto da Barca com a travessia de uma lancha e com essa lancha vamos estar fazendo um pequeno passeio pelo rio Uruguai, mostrando um pouco da nossa beleza aí que nós temos do rio Uruguai. E em seguida então desembarcamos e vamos embarcar num ônibus no lado de Itapiranga para então fazer um pequeno city tour pela cidade, mostrando um pouco do que Itapiranga então tem também e seguindo em direção à linha Presidente Becker. O objetivo desse roteiro é mostrar a cultura, nossa cultura alemã, trazer essa questão através do letreiro turístico, visitar o letreiro turístico que foi inaugurado agora no mês de outubro e também o memorial da Oktoberfest. E nessa visita teremos aí a presença de algumas pessoas da comunidade que vão estar integrando com o grupo, contando um pouco dessa história da Oktoberfest e que vai ser muito legal e vai ser muito bacana. Aplausos 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 Estamos aqui com a Yasuko, ela que é da capital paulista, capital de São Paulo está nessa visita aqui ao sul do Brasil. Como é que está sendo o passeio de vocês e agora próxima de conhecer Itapiranga no Oeste Catarinense. Bom dia! Bom dia! Eu estou adorando, adorando porque a cultura nossa, a cultura do sul, do povo do sul é muito importante para nós que moramos em uma região onde muitas pessoas e eu estou sentindo um povo muito educado, as cidades limpas, sabe? É tudo muito diferente. Provavelmente deve ser essa mistura, a origem da cultura de vocês, que é uma origem alemã, alemã, italiana, então é um povo rígido e educado. Eu estou adorando. Eu simplesmente estou gostando muito de tudo, de tudo. Gostei muito da viagem. Aplausos 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 E aí, a cidade, tem 15, 16 famílias de Alemanha, que estão todos aqui em casa. E aí, eles me ajudaram, né? E aí, eles tiveram uma coisa mais, a outra coisa menos. E quais eram os bairros? Os bairros eram diferentes. Um era cair, outro era artista, outro era... ...berichter. Um era de diferentes bairros. Um era de schnitzler. Hoje, na igreja. Muito interessante. Muito obrigado. Está maravilhoso. Eu estou revivenciando o meu conhecimento de Santa Catarina. Porque eu nasci em 13 Tilhas. E estou há 50 anos em São Paulo. Então, eu vim matar saudades. Essa recepção aqui foi fantástica. Muito legal. O que chamou muito a atenção da gente é o salto de Rucumã. Então, nós viemos por causa do salto. Mas a gente percebeu que o salto de Rucumã é um pedacinho. A cidade é maravilhosa de vocês. A cultura. Então, isso chama muito a atenção dos paulistas. A vontade de conhecer e ver outras culturas. Eu estou encantada com tudo que estou vendo. Eu gosto muito de vir para o Sul. Justamente por esse contato com a colônia alemã. Outras colônias também. Mas predominantemente alemã, né? E a gente admira muito a cultura. Parece que é um outro Brasil. Então, a gente vê como as casas são bem cuidadas. As ruas são limpas. Parece que a gente está até fora. Porque a gente lá em São Paulo tem uma desvantagem de ser um grupo muito variado. De raças e de origens mesmo brasileiras. Então, é muito difícil esse controle como vocês têm aqui. Como é que é essa mistura? Árabe, Alemanha, ou você... Por que que você acaba usando a vestimenta alemã? Você participa de algum grupo ligado à cultura alemã? Eu tenho muito orgulho de me vestir de alemã. Pela cultura que eu admiro muito. E também os amigos que eu tenho. Tenho vários amigos de origem alemã. E acabei entrando num grupo folclórico de dança alemã em São Paulo. E aí A CIDADE NO BRASIL